As pessoas sempre me perguntam sobre magnetismo pessoal, ou seja, como desenvolver o magnetismo pessoal a ponto de se tornar impressionável. Eu, como professor, não vejo nada de errado nisso. As pessoas querem ter sucesso, querem ter relações afetivas bem desenvolvidas. E como obter o sucesso no mundo material sem magnetismo? São pessoas que às vezes são antimagnéticas, não? São pessoas que são obtusas, fechadas, bloqueadas. Eu indico três princípios fundamentais, como professor, para o desenvolvimento do magnetismo. Primeiro é a simpatia. Você é simpático? Vocês já se perguntaram aqui, por exemplo, se vocês são simpáticos? A simpatia, a amabilidade, o senso de humor. Eu sempre digo para os meus alunos que se vocês querem ter sucesso na vida, em qualquer área, precisam desenvolver a simpatia, a amabilidade. Nós sempre estamos pensando em retorno. Tudo bem, nós damos amor e buscamos amor. Eu acho que a consciência do homem elevado é quando ele dá amor sem esperar nada em troca. A simpatia, o sorriso, as pessoas sorriem muito pouco. É preciso sorrir, ser mais magnético. O sorriso tem um conteúdo de magnetismo maravilhoso. O sorriso é o cartão de visitas mais barato que nós possuímos, não custa nada. Nós precisamos aprender a sorrir mais, sermos mais sensíveis a um sorriso, não um sorriso afetado, mas um sorriso natural, espontâneo, correto. Esse seria o primeiro ponto importante que eu sempre ensinei aos meus alunos. Agora você me perguntou a respeito de um segundo item. O magnetismo é muito desenvolvido pelo aperto da nossa mão. Nós passamos nossa energia num aperto de mão, que não deve ser muito forte, muito apertado, a ponto de machucar a pessoa, mas também não muito leve. Um aperto sensível, magnético, onde nós passamos uma experiência de energia corporal para outra pessoa benéfica. Então nós temos em primeira instância o sorriso, seguido de amabilidade, de carinho, de afeição. Está comprovado por estudos científicos que a alegria, o sorriso puxa a alegria. A alegria é o bem-estar interno, o contentamento. Se você sorrir mais, o contentamento te acompanha. O aperto de mão magnético desenvolve essa capacidade de apertar as mãos das pessoas com sensibilidade, com amabilidade e com o calor humano. Isso é simples de aprender. Você pode praticar isso em casa, com os teus familiares. E, claro, fundamentalmente, o terceiro item para se desenvolver o magnetismo pessoal seria o próprio amor. O amor, essa energia tão importante do universo, O amor é a energia mais poderosa de todo o universo. É a única energia no universo que, quanto mais você oferece, mais você possui. Olha que interessante, que nós estamos sempre dando amor e procurando em troca, que nos dê amor também. Ora, mas se nós expressarmos profundamente uma consciência de amor, nós nos tornamos uma pessoa magnética. E o amor, ele cura nossas feridas. Cura as feridas da alma, do coração. Quando você expressa amor, você já está se curando, você está sendo magnético. Então, esses três itens, o sorriso, acompanhado da amabilidade, que gera o comportamento de contentamento interno, o aperto de mão magnético, que você precisa ter e desenvolver. Eu posso te ensinar isso quando eu encontrar com você novamente. O aperto de mão magnético, que possibilita a troca de uma energia, de uma empatia de coração profunda, e propriamente o amor. Nós temos esse cabedal de amor dentro de nós. O amor está sempre disponível para nós, a todo momento. Nós vivemos mergulhados num lago de água até a cintura, chorando de sede. É interessante. O ser humano está banhado no amor. Ele vive numa atmosfera de amor. Mas, para encontrar esse amor, nós temos que ir dentro de nós mesmos, nos recessos do nosso coração, e despertar esse conteúdo interno, tão profundo, que o cósmico nos ofereceu, e nos oferece abundantemente. O amor é aquela energia magnética do universo que une as pessoas. Não confronta, torna amabilíssimas as relações. Então, eu vejo que esse tripé, você me perguntou agora há pouco, como professor, como eu vejo isso, né? Eu vejo como as pessoas, elas são tristes, obtusas, cheias de sofrimento, de problemas, de angústias, de medos, de ansiedades, de depressão. Elas vivem numa atmosfera interna de incompreensão, né? Nós geramos uma mentalidade de pobreza, pobreza mental, que é muito pior que a pobreza física, monetária. Nós estamos sempre em um estado de mendicância, né? Acho que nós podemos reverter esse processo conscientemente, de uma forma profundamente sensível em inteligência. Uma verdadeira inteligência, ela só brota de um coração terno. não existe uma verdadeira inteligência sem amor. Não existe uma verdadeira inteligência sem caridade. Não existe um magnetismo pessoal sem, ostensivamente, a vivência do amor. Eu acho que nós não precisamos pedir nada fora. Nós não precisamos pedir isso para as pessoas. Nós não precisamos ir no pico do Himalaia para descobrir aquilo que está dentro de nós. É uma coisa tão próxima, muito mais próxima do que a pele do nosso próprio corpo. O amor, a riqueza interna, a alegria, a felicidade, estão dentro de nós. Estão dentro do nosso coração. Se aprendermos a olhar para dentro, se aprendermos a comunicar com o nosso verdadeiro eu, com a nossa verdadeira essência, com a nossa mente iluminada, nós desenvolvemos todo esse potencial para o magnetismo. Mas esses três princípios que eu apresentei agora, que é o sorriso, que leva a empatia, o aperto de mão, e, propriamente, o amor, são três itens fundamentais que você pode, ou que você tem direito nessa vida. Porque existe um direito inalienável de cada ser humano de ser feliz. Existe um direito inalienável que é de ser livre. E existe um direito inalienável que é ser magnético. Todos os grandes mestres, Buda, Jesus, Sri Krishna, Zoroastro, eram homens profundamente magnéticos. Eram homens sintonizados com uma percepção de vida mais elevada. A nível, talvez, mais inferior mentalmente, nós temos grandes seres humanos que brilham nas suas áreas específicas de trabalho, porque são magnéticos. Cantores, artistas, enfim, grandes seres de renome nacional e mundial que apresentam esse sentido magnético de vida. Mas tudo caminha por esse filtro, caminha por essa experiência, às vezes, dolorosa, que é o sofrimento, porque o sofrimento também é uma escola. Muitas vezes, a sabedoria é filha do sofrimento. Então, para corrigir nossos hábitos perniciosos, para corrigirmos nossos hábitos que estão nos prejudicando, podemos contrapor atitudes sensatas, coerentes, amáveis e magnéticas. Existe um livro da editora Pensamento, é chamado Magnetismo Pessoal, do Heitor Durville, o nome do autor, Heitor Durville. Eu já li quando era menino. Você pode encontrar esse livro nas livrarias ou nos sebos, chamado Magnetismo Pessoal, que é da editora Pensamento. Está lá tudo traduzido, Traduzidas as Leis Cósmicas, que você pode usar. Esse livro é maravilhoso. Eu indico para todas as pessoas, todos os jovens que buscam vencer na vida, pessoas que procuram ter um contato com amor mais elevado, que procuram uma companheira, um companheiro. ler esse livro, Magnetismo Pessoal, do Heitor Durville, que é da editora Pensamento, e que não é difícil de achar. Eu me baseei nesse livro durante muitos anos, com os meus alunos, para ajudá-los a desenvolver esse pragmatismo objetivo, eu diria esse pragmatismo amoroso, esse pragmatismo sensível, que significa o desenvolvimento do magnetismo pessoal. Você pode, não é longe, está ao teu alcance. Talvez você tenha estado lá desde que você nasceu, e você não sabia. Procure. A felicidade e o sucesso estão ao nosso alcance. A felicidade e o sucesso A felicidade e o sucesso com conejo. A felicidade e o sucesso para saber que going вся é aöm. Obrigado.